Boa tarde, somos alunos do Instituto Federal do Estado do Mato Grosso, Campos Campo Novo e Parecidos. Iremos estar apresentando um trabalho na matéria de legislação agrária e ambiental da professora Eunice. É o trabalho de classificações dos imóveis rurais e os alunos que vai estar apresentando é o Gabriel Bordin e eu, Lenara Rodrigues. Bom, o Estatuto da Terra, só dividido por dois, o latifúndio e o minifúndio. O latifúndio é propriedade rural de grande extensão, extensões geralmente pertence a um único proprietário, empresa ou família. Quando produtiva tem uma produção voltada ao mercado externo e exportação, já diferente do minifúndio, né? É um pouco ao contrário. Normalmente é cultivado nessas terras um único produto agrícola, o monocultor. Agora eu vou falar um pouco sobre o minifúndio. Bom, eu acabei de dizer que é um pouquinho ao contrário, né? Tipo, é só ao contrário, mas são parecidos em algumas situações. Bom, a propriedade rural é de pouca extensão, geralmente é propriedade familiar, e normalmente usada para cultivo de subsistência, que no caso a família sobrevive disso, né? Apenas disso, que é no caso a produção familiar. Ou para abastecimento do mercado interno importado. Normalmente são cultivados nessas terras de diversos produtos agrícolas. Bom, ali eu falei sobre o abastecimento do mercado interno e importação. No caso, essas pequenas famílias abastecem como são pouca extensão rural, é vendida no mercado da cidade que pertence, numa feira, né? Nessa cidade, eles tiram dinheiro nessa produção, né? Nesse tipo de serviço, né? Nesse tipo de importação. Bom, eu vou estar falando agora mais aprofundadamente no minifúndio. Aqui é uma imagem que fala de minifúndio são as pequenas propriedades rurais pertencente a uma família que tira a terra do seu sustento. Aqui tem uma imagem que é bastante importante, né? Aqui a gente vê uma pessoa mais de idade, um homem que provavelmente é esposo dessa mulher, e duas crianças. Quando é familiar assim, eles mesmos, como são pequenas propriedades, a família mesmo trabalha nisso, né? A gente vê umas crianças, provavelmente, eles vão crescer nesse meio de pequenas propriedades, né? Pequenas propriedades rurais, no minifúndio, que desde pequeno ele aprende como trabalhar ali e ajuda também, né? Porque são serviços que eles conseguem, como a família trabalha nisso, consegue trabalhar também. O instrumento de combate ao minifúndio. Aqui é uma imagem, né? Como eu tinha dito, né? São pequenas propriedades. Aqui eles têm, como eu tinha dito também no slide anterior, que ele trabalha com várias coisas. Aqui a gente está vendo a cebolinha, que parece ser couve, né? E são diversos produtos. Bom, o minifúndio. O conceito de minifúndio é todo imóvel com área cultivável inferior ao módulo rural. O minifúndio tem sua origem em vários fatores, como uma situação econômica e produtiva. O instrumento de combate ao minifúndio na legislação brasileira são desapropriação, remendamento das áreas minifundiárias conforme a disposição do artigo 21 do status da terra e a vedação, alineação do imóvel. A desapropriação em especial para o remembramento de imóvel, a fração mínima de parcelamento, a proibição de diversas divisões do imóvel, imóveis em áreas inferiores. Ah, é isso. Eu esqueci de falar uma parte aqui, que segundo o qual o imóvel rural não é diversível a área de dimensão inferior à constitutiva do módulo da propriedade rural. Bom, eu vou estar falando agora sobre o latifúndio, que são grandes propriedades agrícolas pertencentes a uma propriedade empresa ou família, podendo ser produtivos ou improdutivos. Aqui a gente vê uma grande extensão, uma extensão maior que o minifúndio. Para combater os latifundiários, existem instrumentos que podem ser utilizados de formas eficazes a saber desapropriação do artigo 184 de ICF 88, conforme já visto, contribuição rural baseada na progressividade e na tributação rural baseada na progressividade e na regressividade do artigo 49 do Estatuto Rural. Bom, pelo Estatuto da Terra Latifúndio, de maneira geral, refere-se à propriedade cuja principal característica é a improdutividade, ou seja, é a inexploração. É a inexploração, normalmente, essa terceira tem como principal objetivo de especulação imobiliária, manter terras inutilizadas a fim de qual seja o seu valor de mercado, aumentando ao passar do tempo. Portanto, não há uma intenção de usá-las para fins agroindustriais. Bom, pelo Estatuto da Terra Latifúndio, do artigo 4, para os efeitos dessa lei, define-se que o latifúndio imóvel rural que exceda a dimensão máxima fixada de forma do artigo 46 do parágrafo 1, alienia o B desta lei, tendo-se em vista as condições ecológicas, os sistemas agrícolas, e o fim que se destine, não excedendo o limite referindo-se à alienação anterior e tendo a área igual ou superior às dimensões do módulo de propriedade rural, seja mantido inexplorado em relações às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, com fins especulativos, ou seja, deficiência, inadequadamente inexplorados, de modo que a inclusão é do conceito da empresa rural. Bom, latifúndio, o conceito foi por meio do Estatuto da Terra, que o latifúndio inseriu-se na legislação brasileira. O Estatuto da Terra trata-se da utilização, ocupação em relações aos fundiais do Brasil e surgiu como base na necessidade de tratar-se as questões da distribuição da terra no Brasil. Bom, desde o início, tanto o munifúndio quanto o latifúndio teve uma grande necessidade principal, que era a econômica, depois a social, né? Bom, elas são divididas em exploração e em dimensão. Bom, a exploração, de maneira geral, refere-se à propriedade, refere-se à propriedade cuja principal característica é a improdutividade, ou seja, a inexplorada e... Ou seja, normalmente, essas terras têm como principal objetivo a especulação imobiliária, manter terras utilizadas a fim que seja o valor de mercado aumentado e ao passar do tempo. Portanto, não há uma intenção de usá-las por fins, né? E essa latifúndio por dimensão é a propriedade que apresenta área superior a 600 vezes o módulo rural, propriedade que possui dimensões mínimas. E agora eu vou estar falando um pouco sobre a história da propriedade familiar, que ela também é a principal que faz... Ela é a principal dentro desse termo que a gente está utilizando, né? Porque foram famílias, foram homens que correram atrás, foram atrás dessa legislação, principalmente com o intuito econômico, né? Porque eles tinham que manter, né? Sua família e assim foram atrás de terras e começaram a plantar. A ideia de história da propriedade familiar tem no início quanto à inspiração social. Justamente, é juntamente com o primeiro proclamadores para reforma agrária refazer aqui a sua história. É praticamente voltado ao ponto 1 do nosso programa que é reverter todas as conquistas legislativas que visaram racionalizar o alcance e o uso da terra por pessoas desprovidas desse recurso valioso. Isso porque a propriedade familiar é justamente a resposta que se espera para colocar a subsistência que no caso é a sobrevivência, né? Bem como o desenvolvimento social e econômico de sua família. Propriedade familiar é a área de terras compatíveis com a necessidade do agricultor e da sua família que eles garantam o progresso social econômico mesmo que seja a ajuda de eventuais de terceiro, né? Que é do artigo 4 do parágrafo segundo. A definição legal evidencia-se que além das dimensões estabelecidas deve ser explorada direta e pessoalmente pelo agricultor e pela sua família podendo conter apenas eventualmente com a ajuda de terceiros. bom, ela está inserida no artigo 4 para os efeitos dessa lei segundo do segundo parágrafo propriedade familiar o imóvel rural que direta e pessoalmente explorada pelo agricultor lhes observa todas as formas do trabalho garantindo-nos a subsistência do progresso social. Bom, isso foi essa lei foi mais ou menos esse resuminho que eu fiz, né? Da história que ela foi colocada nessa nessa legislação e com a área máxima fixada em cada região e tipo de exploração. Bom, a gente vai ficar meio repetitivo falando sobre que era por necessidade necessidade econômica necessidade social porque era tudo isso se não fosse tudo isso se fosse essa necessidade eu acho que tudo isso não conseguiriam uma legislação e a propriedade familiar nos termos da mensagem 33 que encaminhou ao Congresso Nacional projetou o resultado no Estatuto da Terra que buscava implantar o comando constitucional de promover justa distribuição da propriedade com igual oportunidade para todos condicionando o uso de propriedade ao bem-estar social. foi o que eu tinha dito que foi principalmente pelo econômico eles iam atrás de alguma forma disso porque as condições não era eles não conseguiam manter sua família e por isso econômico quando eu falo que essas propriedades familiares porque trabalha todo o núcleo familiar trabalha mãe pai filho avô trabalha todo esse núcleo que eles têm a oportunidade igual de trabalhar e ao mesmo tempo o estatuto buscava colocar em prática um compromisso assumido pelo Brasil na carta de puta do Uruguai de 1964 aonde conforme disposto o artigo 60 as repúblicas americanas procurariam entre outros objetivos a serem atingidos nessa década a reforma agrária e desenvolvimento rural ela trata dentro da da propriedade familiar ela trata-se de portanto de forma que garante melhor distribuição da terra ao mesmo tempo que viabiliza o progresso social e econômico de seus pesquisadores e do país através de gerações descentralizações e distribuições de renda este entendimento é questionado por alguns autores sobretudo os defensores dos complexos agroindustriais para quem a propriedade familiar não se encaixa no atual estágio de desenvolvimento tecnológico experimentado pela agricultura cabe também lembrar contudo que o direito agrário preocupa-se também tanto com os aspectos econômicos quanto produção e da produtividade como também das questões sociais então foi aquilo que eu disse tornaria um pouco repetitivo justamente porque todo esse trabalho o foco dele é na produtividade primeiro econômico depois social e depois da produtividade nesse sentido a propriedade familiar em alguns países no caso na Europa chamada de empresa agrícola familiar é viável do ponto de vista econômico e social porque foi viável para eles foi viável tanto econômico se tornou tanto principalmente econômico quanto social quando eu falo econômico é porque realmente eles necessitavam e social é que daria oportunidade para todos do núcleo familiar como eu tinha dito antes empresa rural a empresa rural ela é definida com aquela que realiza atividades agrícolas com um padrão voltado ao mercado visando lucro no caso a empresa que realiza uma atividade agrícola que visa abastecer o mercado e gerar lucro para os produtores o principal foco do empresário agrícola o empresário rural em si é a administração da gestão e do sistema porque uma empresa rural tendo uma má gestão ela não conseguirá se manter durante muito tempo vou explicar de forma melhor se o meu gasto dentro da empresa rural é maior do que o meu lucro a minha empresa ela pode falir então isso não é benéfico então é sempre visando aumentar diminuir os gastos e aumentar os lucros qual o objetivo da empresa rural em si não é apenas produzir é obter o melhor custo-benefício dentro do mercado que deseja ser explorado no caso dentro do mercado que deseja ser realizar atividades é obter o melhor lucro que puder pode passar a empresa rural aí eu trouxe definição de três leis sendo ela do estatuto que já foi dita anteriormente porém vou refalar do artigo 4º para os efeitos desta lei define-se o que é um imóvel rural é o prédio rústico de área contínua qualquer que seja sua exploração extrativista agrícola pecuária ou agroindustrial que quer através de planos públicos de valorização quer através de iniciativa privada segundo a lei 8.629 de 1993 também artigo 4 para os efeitos desta lei constitui-se imóvel rural o prédio rústico de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destine ou possa se destinar a exploração agrícola pecuária extrativista vegetal florestal ou agroindustrial e segundo o código tributário artigo 29 o imposto de competência da união sobre a propriedade territorial e rural tem como fato gerador da a propriedade o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza como definido na lei civil localizado fora do município fora da zona urbana do município pode passar por favor áreas do imóvel rural a área do imóvel rural tem muita relevância de acordo com a localização porque mesmo propriedades praticamente dentro da cidade são consideradas indústrias ou empresas rurais mas sim para sua vocação econômica como eu já disse anteriormente de acordo com o seu foco se for um foco de produção agrícola ou algo voltado ao agronegócio em si ela pode ser definida como imóvel rural ou empresa rural módulo fiscal unidade de medida instituída pela lei o módulo fiscal é como se fosse é uma unidade que é definida para distinguir que é pequena média ou grande indústria mais a frente eu vou explicar certinho pela lei 6746 de 1989 elementos constituídos de fixação de ITR o ITR em si ele é o imposto territorial rural que é como se fosse um IPTU mais ou menos como se fosse um IPTU porém das zonas rurais das fazendas sítios aí o parâmetro odierno para a classificação dos imóveis rural pequena média propriedade rurais e também identifica os benefícios do PRONAF o PRONAF ele é o financiamento mas para você adquirir o PRONAF o PRONAF ele é o financiamento em cima da terra para a aquisição de barracões maquinários diversos diversos tipos aí para você conseguir ele você primeiramente precisa ter uma documentação ela deve ter o CAR e tudo certinho todo documento segundo a lei eu trouxe também uma observação não incide IPTU em casa terra igual eu já disse antes mas o ITR que é o imposto territorial rural sobre imóveis localizados na área urbana do município desde que comprovadamente utilizado pela exploração extrativista vegetal agrícola pecuária ou agroindustrial segundo o artigo 15 do do DL de 57 de 1966 que no caso é em nossas empresas que estão praticamente dentro da zona urbana elas não pagam IPTU algumas em si o ITR se for justificado em lei exploração da terra subsistema social aí é classificado em propriedade agrícola sem podendo ser individual seria a propriedade agrícola individual ela é a propriedade que é de posse de apenas um dono ou uma família onde ele ele só coordena a sua indústria a sua empresa agrícola podendo ser também cooperativa que é como um grupo de proprietários rurais que tem o mesmo pensamento tem os mesmos pensamentos e as mesmas ideias e se juntam para fortalecer e para trazer benefícios como exemplo eu posso colocar um assentamento que todos os proprietários produzem um milho vamos dizer assim eles se juntam e conseguem trazer para eles um secador de grãos um beneficiador de grãos para produzir farelo ou diversas outras coisas e também pode ser a coletiva que a coletiva é uma agricultura comunitária são vários tipos de produção agrícola que em vários agricultores controlam sua participação como empresa conjunta ele é a empresa agrícola coletiva cooperativa desculpa ou coletiva ela como é que eu posso dizer ela é como se fosse tipo assim várias pessoas a trabalho em si e ao final do lucro eles dividam totalmente igual é mais um exemplo de socialismo dentro de uma empresa rural dimensões da propriedade minifúndios como já foi dito anteriormente o minifúndio ele são pequenas propriedades rurais que visam a produção de para seus próprios sustentos só para o sustento da família os latifúndios já são as grandes empresas que pertencem a uma pessoa ou a família ou a empresa e se caracteriza por pela exportação extensiva de seus recursos no caso produzir para exportar em grande quantidade e a grande exploração ela relaciona-se ao cultivo de lavoura a terra incluindo todos os trabalhos relacionados e composto de atividades econômicas que permitem obter a riqueza da terra e também temos a exploração da terra podendo ser de forma indireta o que seria uma exploração da terra de forma indireta poderia ser como arrendamento o proprietário pega a sua propriedade tipo como se fosse aluga para outro produzir em cima dela e isso traz para ele um custo no caso o cara vai lá e paga como se fosse um aluguel vamos focar exemplos não é bem assim entendeu podendo também ser de forma de parcerias onde é feito um contrato aí os proprietários no contrato ao final da colheita tem uma porcentagem que o dono da terra retira para ele e também pode ser em forma de bolseiros no caso esses bolseiros eu poderia colocar como grileiros de terra onde eles se adquirem em terras que não possuem documentação e meio que toma posse dela porém sem documento aí não tem nenhuma comprovação que eles são donos aí eles começam a explorar o solo e seus recursos podendo também ser de forma direta o que seria de forma direta é realizar o próprio dono vai lá e produz na terra dele é isso o arrendamento como já disse agora pode passar áreas de uso do solo no Brasil aqui eu trouxe um gráfico da Embrapa eu não consegui um gráfico muito atual porém aqui é 2018 praticamente 4 anos mas vamos lá quantificação de áreas destinadas a proteção e preservação nativa e demais usos e ocupação de terras no Brasil ano 2018 o que eu mais achei importante ressaltar do trabalho seria pastagem plantada sendo 112 milhões de hectares cerca de 13,2% da área do território brasileiro as lavouras que ocupam 7,8% do território as florestas plantadas que seriam o cultivo de árvore seria 1,2% aqui não entra reflorestamento só para ressaltar infraestrutura de cidade e outras coisas que ocupam 3,5% do território e ainda as áreas destinadas a preservação e vegetação nativa cadastradas no CAR que é o Cadastro Ambiental Rural mundo rural pecuária agricultura agricultura extrativismo sendo 25,6% do território esses dados aqui até o momento em 2018 então até hoje pode ter aumentado eu não consegui encontrar novos dados mas é isso gente vai passar aqui eu trouxe eu trouxe eu coloquei outro gráfico de uso agropecuário sendo 30,2% e de áreas destinadas a vegetação protegida e preservada dentro das áreas de uso agropecuário eu tenho 8,8% de pastagem nativa 12,2% de pastagem plantada as lavouras ocupam 7,8% como já foi dito florestas plantadas 1,2% infraestruturas e outros 3,5% dentro das áreas destinadas a vegetação eu possuo 16,5% de vegetação nativa das terras devolutas e não cadastradas 13,8% de terras indígenas unidade de conservação integral 10,4% e áreas destinadas a preservação vegetal no mundo rural no carro 25,6% fonte Embrapa IBGE contudo coletivo de diversas empresas ou diversos órgãos pode passar destino da produção destino da produção destino da cultura com maior produção agrícola em porcentagem aqui como todo mundo sabemos a soja ocupa o maior produção no Brasil com 34,8% em seguida da cana-de-açúcar com 15,2% em seguida vem o milho com 13,2% aí vem o café com 4,9% e o algodão o algodão e o algodão não 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 não